Em época de estreia de Maxine, o último filme da trilogia que envolve X, precisamos falar sobre o longa do meio. O vídeo de hoje é sobre Pearl, de 2022. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixa o like e ativa o sininho. Isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então nessa primeira parte eu vou fazer uma análise crítica, não vai ter spoiler. E aí quando eu for falar sobre a história, contar a história, eu aviso para tu pausar o vídeo se quiser. Bom, o filme se passa em 1918 e nós acompanhamos Pearl, uma jovem cujo marido está na guerra e ela mora com os pais numa fazenda. A rotina envolve cuidados com a casa e principalmente com o pai, um homem muito doente que não fala, não se move. No entanto, o sonho da Pearl é ser uma estrela de cinema, uma dançarina famosa, coisa que a mãe, muito rígida, proíbe, né, é contra e a ridiculariza por isso. No entanto, a chance de passar numa audição para um grupo de dança que vai ter numa igreja ali próxima faz ela ter esperanças e começar a agir como seu instinto realmente exige. Pearl foi dirigido por Ty West e é co-escrito por ele e pela atriz Mia Goth, que é a protagonista, que é ela que faz Pearl. E como eu falei, ele é o segundo filme de uma trilogia, o primeiro é o X e o último é Maxine, que está agora nos cinemas. Eu vou evitar dar spoilers sobre o primeiro filme, mas se tu tá aqui, tu já sabe que Pearl é uma personagem de X. E a real é que a gente não sabia o quanto seria interessante saber a história dela. Quando foi anunciado que tudo seria uma trilogia, que o segundo filme teria essa temática, eu pensei, pra quê? Pra quê? A gente não precisava de muitas explicações, eu particularmente gostei bastante de X, acho que poderia ser uma história finita. Mas daí o diretor e a Mia me provaram o contrário. Pearl é uma excelente obra de horror e faz todo sentido existir. Nós temos todas as explicações pra personagem ser o que é. Imagina a frustração dessa guria que queria ser uma atriz famosa, hollywoodiana, dançarina e tá lá trancafiada numa fazenda, no meio do nada, tendo que cuidar do pai, doente, a mãe, uma mala. Além de pequenos detalhes que são quase como um fanservice, como o ódio dela por loiras. Pearl é um filme que te constrange em vários momentos, tu fica sem graça, desconfortável e mesmo assim não consegue parar de ver. Grande mérito, lógico, da queridinha de Hollywood, Mia Goth, que tá sensacional no papel, misturando inocência com insanidade, tu quase te compadece com ela. E tem um monólogo de vários minutos, sem corte, que é sensacional. Ty West começou a escrever o roteiro desse filme prequel durante a produção de X e gravou simultaneamente, aproveitando os cenários, figurinos e etc. Além disso, a ideia dele era de que cada filme tivesse o seu estilo próprio e o seu subgênero próprio dentro do terror. E de fato, enquanto X é ali um slasher, oitentista, tem essa pegada, inclusive o Massacre da Serra Elétrica, foi uma grande inspiração. Pearl, eu nem consigo encaixar num subgênero. Se vocês conseguem, deixem aí nos comentários. Ele, pra mim, é um terror, um filme de horror muito bom, mas ele transita muito ali no drama, no thriller. O design de produção também é muito bom. Cenário, figurino, caracterizações, o diretor buscou referências em Mary Poppins, O Mágico de Oz e é nítido na tela, né? A gente tem aquela cena, por exemplo, com o espantalho, a roupa dela, da própria personagem, remete muito. O ritmo do filme é crescente, um pouco mais lento do que X, mas mais denso. Tem violência, violência gráfica, sangue, mortes, cortes, enfim, é um prato cheio pra quem curte terror. Eu, particularmente, prefiro X. O estilo me agrada mais, faz mais o meu tipo, mas sabem de uma coisa também. Depois que eu assisti Pearl, eu gostei ainda mais de X. Não porque ele complementa o primeiro filme, mas porque faz ele ter ainda mais sentido. Até o momento desse vídeo, eu não assisti Maxine, então o primeiro segue sendo o meu preferido. Não sei dizer pra vocês se necessariamente precisa assistir Pearl pra assistir o terceiro. Olha, eu, sinceramente, acho que não, né? Porque esses dois filmes, ao mesmo tempo que eles fazem sentido, eles também podem ser assistidos separadamente, um primeiro e depois o outro. Mas tô bem ansiosa pra assistir Maxine e lógico que vou fazer vídeo pra vocês. Pearl tem mais ou menos uma hora e quarenta de duração e tá disponível na Telecine Play. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. A gente conhece, então, a Pearl, tem a família dela e tal, e ela tá no celeiro cuidando dos bichos, falando com eles que um dia ela vai ser muito famosa, eles nunca mais vão ver elas. E aí entra um ganso caminhando dentro do celeiro. E ela simplesmente pega aqueles garfos de fazenda e mata o bichinho a troco de nada. E depois dá pra jacaré, pra crocodilo, sei lá, que tem no lago ali do lado da casa. E aí tu já vê que certa ela não é. Ela então vai na cidade pegar o remédio pro pai, a mão do da mãe, aproveita e assiste um filme no cinema e depois conhece o projecionista. Um cara muito encantador e tal, dá em cima dela. Mas beleza, ela volta pra casa e no meio do caminho ela para num milharal. E aí nós temos aquela cena com o espantalho, que ela fica completamente fora da casinha. A gente vê de novo que certa ela não é. Ela tira o bicho lá do negócio, joga no chão, vai em cima dele, beija ele, aquele boneco horroroso, nojento. E aí do nada ela para, grita e diz, eu sou casada. Assim, como se ele estivesse fazendo alguma coisa, como se não fosse um boneco. Bem fora da casa. Ela volta pra casa. Nós temos algumas situações, né? A gente vê. Ela cuida do pai, então tem um momento que ela tá tomando banho, porque ela tá aproveitando a água quente da banheira, onde supostamente deu banho nele. E aí ela belisca ele, enforca, pra ver se ele vai ter alguma reação. E coitado homem, né? A gente vê em alguns momentos até escorrer uma lágrima do rosto dele e que ele tá com medo dela. Mas ele não consegue falar, nem se mover, enfim. Daí no dia seguinte, a cunhada dela, irmã do marido que tá na guerra, conta que vai ter uma audição pra um grupo de dança na igreja lá no sábado e convida pra ir junto. Essa menina parece ser muito legal, com a Pearl e tal, e elas se dão bem. E aí a Pearl fica fascinada, não voou certo, enfim, é minha chance de sair daqui. À noite, ela vai escondida pra cidade pra conversar com o projecionista. Ele mostra uns filmes pra ela, filme pornô, inclusive. E ela vê que tem um outro mundo ali fora. Então, num outro momento, já em casa, na hora do jantar, ela conta pra mãe que vai fazer essa audição. A mãe fica louca, diz que não e diz que vê maldade nela, que sabe o que ela faz quando ninguém tá olhando, né? Que ela não é pura, que ela não é uma pessoa completamente boa, que tem medo dela. Aí elas começam a brigar, a briga física, a mãe acaba pegando fogo por causa da lareira e aí a Pearl o que que faz? Joga ela no porão, a mulher tá lá toda estrupiada. Ela vai atrás do projecionista nessa noite, dorme com ele. No dia seguinte, ele leva ela em casa e ela já tá bem assim fascinada, né? Que eles vão fugir dali junto. Já esqueceu que tem marido, dane-se o Howard, que tá lá na guerra. Porém, lá na casa dela, na noite anterior, tinha dado toda essa confusão, né? A mãe tá no porão, o pai, coitado, ela dá um jeito nele ali antes do cara entrar na casa. Mas aí o cara começa a perceber que ela não tá muito bem, que tem alguma coisa errada com a Pearl e dá uma desculpa que tá indo embora e tal. E aí ela surta. E ela surta e começa a gritar o que que aconteceu, o que que ela fez, por que que ele tá abandonando ela. Então ela mata ele com o garfo, aquele que ela matou o ganso e depois mata o pai asfixiado numa fronha. E essa morte aí do cara, do projecionista, é bem brutal, tá? A sangueira e tal. É a primeira que realmente tem uma certa violência gráfica ali, bem exposta. Chegou o momento da audição. Ela vai, a cunhada tá muito nervosa e ela tá certa de que vai passar. Quando chega o momento dela, ela dá uma surtada legal, sai fora da casa e aí a gente vê ela dançando como se tivesse um cenário de guerra atrás e tivesse outras dançarinas junto. É um momento muito interessante do filme. E aí no final, os jurados dizem que ela não passou, porque eles estão procurando um perfil mais padrão americano, loira e jovem. Porque a Pearl, ela é morena, né? E ela é alemã, se eu não me engano. E aí vem esse ódio dela por loiras que aparece no primeiro filme. E quem é loira padrão bem americano? A cunhada. É aí que ela começa a gritar, I'm a star, I'm a star. E ficou essa cena bem emblemática do filme, né? Pois a cunhada vê o desespero dela, leva ela pra casa. E é aí que nós temos um monólogo. Ela começa a falar como se a cunhada fosse o Howard, né? Na verdade, a cunhada diz pra ela, fala comigo como se fosse ele. Conta o que tu tá sentindo. Tá tentando ajudar, né? E aí, ela abre aquela boca e começa a falar todas as barbaridades que tu pode imaginar. Fala que tava grávida antes do cara viajar, que queria que ele morresse. Enfim, são vários minutos com a câmera na cara da Mia Goth. E ela tá lá, maravilhosa, dando aquele monólogo. Ela finaliza, a cunhada está apavorada. E, né? Então, pois é, vou indo embora e tal. E aí, a Pearl olha pra ela e diz, eu sei que tu passou no teste. Eu sei que tu que pegou a vaga lá na audição. E a cunhada fica, não, não fui eu, eu não venci. E aí, tenta desconversar. E a gente fica, eu particularmente, fiquei um pouco na dúvida. Será que ela realmente ganhou? Ela passou na audição? Ou não, ela não passou? Porque daí a Pearl fica falando pra ela, não mente pra mim. Fala a verdade, não mente pra mim. E aí, a guria acaba confirmando, mas ela não parece confirmar de verdade, sabe? Parece que ela só diz que sim, pra Pearl largar ela de mão e ir embora. Mas, enfim, também não faz muita diferença. A guria sai correndo, a Pearl pega o machado, vai atrás e... Fim da cunhada, coitada. Ela esquarteja a guria e joga pra crocodilo. Daí, ela pega o pai e a mãe, que estão mortos, botam sentados na mesa, bem bonitos. E aí, quem chega da guerra? O Howard. Ele entra na casa, se apavora, com o que vê, lógico. E aí, o filme acaba com a cena, com a câmera bem na cara da Pearl, olhando pra ele com um sorriso completamente coringado, meio chorando, meio rindo, tipo assim, Ah, que bom, você voltou! Fim de filme, esse é a Pearl. Eu tô com vontade de reassistir X, inclusive eu vou fazer isso, né? Tô louca pra ver Maxine também. E já deixem aí nos comentários qual dos três vocês gostam mais e se acham que é uma trilogia perfeita ou não. Me sigam lá no Instagram, é robamorena dos anjos, dicas dos anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!